Parabéns pela vitória, esse não pode ser um jeito melhor, você finalizou ele. Sim, foi bom ter vindo e lutado. Estou um ano sem lutar, então estou um pouco sem ritmo, infelizmente. Mas peguei um cara do campeão nacional de wrestling e finalizei ele. Sim, foi ótimo. Há uns anos desde que eu peguei, então eu ainda não tinha meu ritmo. Mas para lutar um cara, um campeão mundial, um campeão nacional de wrestling como Sean Bunch, foi ótimo ele. Por que foi uma distância tão longa entre as lutas? Foi só que você precisava de tempo para você, ou foi uma razão particular? Porque você não lutou já por um ano. Qual foi a razão? Ah, não sei. Também tive algumas lesões. E também fiquei um tempo afastado. Foi bom para minha mente, para trabalhar minha mente, meu corpo estava muito destruído. E foi bom ter lutado no mesmo cargo que o cara que eu admiro mais no MMA, que é o Patricio. Como foi isso durante o campeão inteiro, trabalhando com o campeão? Como foi isso durante o campeão inteiro? Como foi isso durante o campeão inteiro, trabalhando do lado do Patricio, vocês trabalhando pelo mesmo objetivo? Sem dúvida nenhuma, foi o melhor campeão da minha vida. Ao lado do Patricio, eu acho que o dele também. Nossa equipe estava muito entrosada, meus treinadores, o Eric e os demais. E foi um dos melhores campos. Eu sabia que poderia passar um avião tremendo e sair daqui com a vitória. Foi ótimo. Foi um dos melhores campos da minha vida. Todos os treinadores, todos juntos, trabalhando para um objetivo. E agora nós conseguimos voltar para o planejamento, todos victoriosos, Deus querido. Com a vitória da Patricio. Com a vitória da Patricio. Você pode nos falar sobre esse final? Foi isso que ele estava tentando montar, ou que ele esperava para conseguir? Ou foi isso que trabalhou em cima? Fala sobre a finalização. Você estava esperando isso, ou isso já aconteceu de repente? No começo, eu estava me achando, pegando o tempo do Bunch, né? O cara menor, estou acostumado a lutar com o cara mais alto. Eu estava pegando o tempo dele, e eu estava vendo que eu estava entrando nele, né? E quando eu agarrei ele ali, teve um momento que eu olhei para o meu coach, olhei para você, e foi assim. Tempo. Porque eu já sabia se eu pegasse ele ali, eu finalizava ele. Ele disse, sim. Ele levou um pouco para acertar o tempo, porque ele é um pouco mais curto do que eu. Ele não é mais alto do que eu estou acostumado, mas nós estávamos contra o cajão. Eu olhei para o coach, e ele olhou para mim, e ele estava perguntando para o tempo. Eu falei, o que ele quer? Eu falei, oh, porra! 30 segundos! Então, eu falei, 30 segundos, 3 segundos depois, ele tinha a ter a ser feita. Ele não sabia que quando ele tinha a ser feita, ele estava feita. Ok, então, você estava falando o tempo, mas eu não consigo saber se você falisse o modo e a se ele falisse. E eu falei o tempo, eu falei o tempo. Eu chamo de tempo. Eu chamo de tempo. Eu me chamo de tempo. Ele chamo de tempo. Brasil, estou aqui, é o gladiador, e eu quero lutar com os melhores que tiver dentro dessa máscara. James Gallagher ou o cara que está vindo do UFC, Goito Pérez. Então, a razão dessa máscara é porque eu quero lutar o melhor que vem da minha shell, e eu quero James Gallagher, e o verdadeiro motivo é Eric Perez, e o que ele disse na câmera foi, ele colocou a mask e disse, isso é minha casa, Eric Perez, vamos lá. E é o que ele disse na câmera, mas não havia entrevista, então não sei se o microfone estava ou não. Eu sei que você disse que você quer James Gallagher, mas você quer Eric Perez, mas você quer que você quer primeiro? Qual você preferir, Gallagher ou Perez? Maybe Perez favorite fight now, Perez is a big guy, and I need to fight James Gallagher than in double. I am the best Jiu Jitsu, not James Gallagher, e eu finalizo James Gallagher. Ele disse, I'm the one to, my Jiu Jitsu is better than James Gallagher, I'll finish James Gallagher by submission, and Eric Perez is coming to my house, and I want him too. What did you think James Gallagher's fight last night? I want him to talk to James Gallagher, I want him to talk to James Gallagher. James Gallagher's not getting out. And why, I guess, why the animosity with Guito Perez? I didn't realize this was a rivalry for you. Because I want to beat the best since day one that I've got here. I've fought the best, and I don't want to veer away from fighting the best. I'm here to be the best, and anybody that's in my path on the way to the top. So Eric Perez, you know, as a coach, I know he has a 7-2 record in the UFC. This guy is one of the best coming in, so he wants to challenge the best. We had discussed that. You told me yesterday that you'd like to be an alternate in the Betway. You said yesterday that you wanted to be an alternative to the Grand Prix. Have you talked to Belton about that? No, no, I didn't. At the moment, my focus is to go back to my division, which is Buntway. Japanese. Yes, the champion. So, the first objective was to come back down to my regular weight, that I've been fighting at most of my career, abandon weight, get this win, and, you know, eventually get that shot at the champion who's from Japan. But as far as the alternate for the tournament, being that I'm always ready, and I'm from a bigger Bantamweight, I can easily go up to be 145, and make weight easy, but be competitive and win. Cool. You said, I'm calling for everybody that's beaten me before, I'm going to get them back. Revenge will be malignant. A vengeance will be malignant. 3 naïti. 5